Olá, seja bem-vindo ao canal Oficina de Guerra. Hoje vamos falar sobre o helicóptero AH-1Z Viper e trazer atualizações sobre este helicóptero de ataque americano. O helicóptero foi fabricado pela empresa Bell Helicopters e é o sucessor do modelo AH-1 Supercobra, desenvolvido para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O AH-1Z conta com motores mais potentes, armas mais sofisticadas, transmissores atualizados e novos sistemas de mira. Ele também é chamado de Zulu Cobra, está no serviço ativo desde 2010 e cada unidade do Viper custa aproximadamente 30 milhões de dólares. O Bell AH-1Z Viper foi projetado e fabricado como parte do programa de atualização H1 do Exército dos Estados Unidos. O Bell AH-1Z Viper apresenta um projeto de um sistema de rotor de quatro passos sem enrolamento com o material composto principal e um sistema de transmissão aprimorado, equipado também com a aparelhagem de mira de última geração. Os dois tripulantes estão sentados um atrás do outro com o piloto no cockpit frontal e o operador de sistemas de armas, o WSO ou Weapon Systems Operator, também chamado de artilheiro, no cockpit traseiro. Este posicionamento dos tripulantes é diferente dos demais helicópteros de ataque, que normalmente posicionam o piloto no cockpit traseiro e o artilheiro no cockpit frontal. No AH-1Z, a posição foi trocada devido à visibilidade amplamente superior do cockpit frontal. Os dois tripulantes utilizam um sistema de visor e mira montada no capacete, o Helmet Mounted Sight Displays, HMSD, em inglês. Ele é projetado pela empresa francesa Thales. O Optimized Toll All Version 2, OTO V2, utiliza um pequeno visor monocular com 40 graus de campo de visão, compatível com óculos de visão noturna. O custo do Viper, de cerca de 30 milhões de dólares, é pouco considerando o incrível poder de fogo e os custos de manutenção reduzidos ao longo de sua vida útil. O Bell AH-1Z Viper compartilha quase 81% de suas peças com um helicóptero utilitário chamado Bell UH-1Y Venom. Com o fornecimento constante de peças e custos de manutenção reduzidos, o Bell AH-1Z Viper é um dos helicópteros de ataque mais baratos do mundo. A única coisa que ninguém vai dizer sobre o Bell AH-1Z Viper é que o helicóptero não tem poder de fogo. A aeronave é o único helicóptero em produção equipado com o míssil RR-AIM-9M Sidewinder. Até dois mísseis podem ser transportados nos trilhos de lançamento Lao-7, na ponta das asas. O AIM-9M é um míssil AA de combate aproximado All Aspects de terceira geração, com cabeça de guiamento por infravermelho e alcance máximo de aproximadamente 10 quilômetros. Os principais alvos são aeronaves voando baixo e lento, helicópteros inimigos e UAVs. O AH-1Z pode transportar até 16 mísseis multipropósito AGM-114R Hellfire II em lançadores quádruplos M299 nas estações universais de armas sob as asas, embora a carga mais comum nesta aeronave seja a de 8 mísseis em dois lançadores M299. O Hellfire II é um moderno míssil com 50 quilos e 8 quilômetros de alcance. O sistema de orientação é por laser semiativo e a ogiva é do tipo multiuso com efeito selecionável, conforme o alvo. Outras versões mais antigas, como o AGM-114E, também podem ser transportadas. Recentemente, a Agência Estatal de Aquisição de Armas da Coreia do Sul, DAPA, recebeu uma oferta oficial de transferência de tecnologia da fabricante do helicóptero de ataque AH-11 Viper, o preferido pelo Corpo de Fuzileiros Navais da Coreia, de acordo com um parlamentar conservador do Partido do Poder Popular, PPP. A Bell, fabricante do helicóptero, enviou sua oferta à administração do Programa de Aquisição de Defesa, em setembro, de acordo com o escritório do deputado do PPP, Han Kim Ho. A proposta envolve a colaboração tecnológica com a Korean Air para a produção doméstica do Viper sob licença, semelhante ao caça multifunção KF-16, que é uma versão coreana licenciada do F-16 da Corporação Aeroespacial e de Defesa Americana General Dynamics. Em setembro deste ano, a Bell anunciou também que firmou um contrato de US$ 228 milhões com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para atualizar o AH-11 Viper. Música 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 Música